Já é tarde E eu não devancei falar contigo Só liguei Liguei para te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morreu irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha e tiverem de lençóis Abrace o grave ser e pense em nós Da impressão irás sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi posso sonhar Sentir as tuas mãos em me afegar Vivido a paz desse amor Como podem os seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhei com nós dois no paraíso Com as datas caminhando no infinito E para sempre despertando desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha e tiverem de lençóis Abrace o grave ser e pense em nós Na impressão Na impressão irás sentir o meu calor Mãe, agora já te ouvi posso sonhar Sentir as tuas mãos em me afegar Vivendo a paz desse amor Já é tarde É quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento e nem desistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei para te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer Se morreu, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha e tiverem de lençóis Abrace o grave ser e pense em nós Da impressão irás sentir o meu calor Mãe, agora já te ouvi posso sonhar Mãe, agora já te ouvi posso sonhar Sentir as tuas mãos em me afegar Vivendo a paz desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha e tiverem de lençóis Abrace o grave ser e pense em nós Da impressão irás sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi posso sonhar Vai, agora já te ouvi posso sonhar Sentir as tuas mãos em me afegar Vivendo a paz desse amor Oh, 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 oh Amém.